Pessoal, olha só essa nova LED que a gente tá trabalhando da LS aqui, ó Esse aqui é o perfil normal, tá? A canaleta de LED que a gente usa em praticamente todas as obras, tá? Uns 20 milímetros aqui na espessura E essa aqui é a nova canaleta da LS Olha só a diferença da espessura Olha só o perfil de frente, só pra vocês terem uma ideia Tremendo igual uma vara verde Então, essa LED da LS é uma LED nova, é uma tecnologia nova, tá? E fica muito legal porque fica um risquinho de LED bem fino, né? Então, pra esses projetos que a gente tem feito bastante, que estão muito em alta São projetos que tem bastante iluminação em LED, bastante iluminação em direta Esses perfis novos aqui ficam super legais Olha só a diferença Esse aqui é o perfil comum Esse aqui é o perfil da LS Uma das coisas legais desse perfil aqui, que as marcenarias vão adorar É que pelo fato dele ser tão fininho Você precisa só fazer um rasgo com a serra Literalmente 5 milímetros Você pega uma serra aí de 5 milímetros, 6 milímetros Faz o rasgo na chapa e você já consegue embutir esse material Outra vantagem dessa LED aqui é que ela também tem essa capa difusora na cor preta Então, você tem um painel preto que nem esse nosso aqui atrás Você consegue fazer um detalhe em LED com a capa difusora preta E aí, quando a LED estiver apagada, fica tudo preto Não fica aquela peça branca Olha só pra você ver bem a diferença 18 a 20 milímetros 5 milímetros Essas aqui são as diferenças dos dois perfis olhando de cima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri